Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Jardim 566. Hoje, na sequência dos vídeos mostrando as novas frotas, os novos caminhões a transportes de grau, vou mostrar uma outra marca de caminhão, conforme eu falei para vocês no vídeo anterior. Falei que eu ia mostrar o outro modelo de caminhão e qual a marca. Então, hoje, tenho o privilégio de mostrar para vocês, então, esse caminhão aqui em primeira mão. Beleza? Vem comigo e vamos lá! Fala, galerinha! Então, vou mostrar para vocês, então, a novidade aí, o novo caminhão, a nova frota aí, né? Estão chegando alguns caminhões dessa marca, desse modelo e eu queria poder mostrar para vocês, então, um pouco desse caminhão, como ele é por dentro, algumas tecnologias, algumas coisas, eu vou estar falando para vocês aí no decorrer do vídeo, beleza? Beleza? Primeiramente, já vou falar, a marca do caminhão é DAF, tá? Então, é um caminhão XF 480, caminhão top demais, caminhão, eu particularmente gostei muito, eu já vinha gostando dos DAFs em si, mas esse caminhão agora veio para ficar, caminhão top demais, galera. E aí, eu vou estar mostrando, então, um pouquinho para vocês alguma coisa, algumas coisas que ele tem. No decorrer do Telmen, de repente, mais um outro vídeo adiante, eu falo um pouco mais sobre a tecnologia. Hoje, eu vou mostrar mais a parte interna, externa para vocês, só para vocês conhecerem o caminhão. Beleza? Vou virar a tela aí e vou estar falando para vocês. Então, está aí, galerinha, mostrando para vocês um pouquinho aí do DAF. Então, está aí o volante do DAF, aqui vou mostrar para vocês, seria o piloto automático dele. E este caminhão, ele tem um piloto automático diferenciado, galera, diferenciado mesmo. Ele tem uma, como é que eu vou dizer para vocês, seria um piloto automático inteligente. O piloto automático normal, você coloca lá 80 km por hora, e quando aparecer uma subida, o caminhão vai acelerar tudo que dá para continuar 80 km por hora. Esse caminhão aqui, não. Esse aqui, ele vai baixando marcha dentro da faixa de economia, e ele vai achando a marcha certa e continua subindo e baixando marcha devagar. Chega no topo da serra e vai continuar, ele começa a desenvolver a velocidade de novo, né? E automaticamente, ele vai até os 80 de novo, sempre dentro da faixa verde. E quando estiver descendo, ele freia o caminhão, reduz marcha e vai descer devagarinho também. Então, algo muito interessante essa tecnologia aqui, tá? Aqui para mexer no computador de bordo ali, limitador de velocidade, aqui os comandos de telefone, né? E aí, mais para quem usa telefone, essas coisas aí no caminhão, tá? Aqui temos o limpador de para-brisa, né? E os piscas, né? Aqui do outro lado, deixa eu mostrar para vocês. Esse aqui é onde você vai fazer as marchas do caminhão, né? Manualmente. Então, você puxa para o lado do volante e aumenta a marcha. Para trás, ele reduz marcha. E se puxar para baixo, ele vai dar um, dois, três estágios de freio motor. Aqui, deixa eu voltar aqui. Então, ele tem esse DAF, ele tem três estágios de freio motor. Então, vai ser ali que a gente vai acionar os estágios. Aqui na pontinha dele, ó, passa para manual ou automático. Na verdade, seria automático, automático sem economia, né? Com eco desligado, economia desligada e manual. São três funções. No DAF anterior, só seriam duas, automático e manual. E aqui seria só um estágio de freio motor, tá? Vamos ao painel, então. No painel, então, temos o velocímetro aqui, né? Velocidade. E aqui, deixa eu mostrar para vocês, conta giros. Faixa verde, faixa de economia. E faixa azul, faixa de freio motor. E lá o vermelhinho, lá a faixa que não se utiliza, né? Aqui, tanque de combustível. Aqui, temperatura, deixa eu ver. Aqui, a temperatura. Aqui, a temperatura lá do caminhão, tá? Aqui, a temperatura ambiente de fora, agora 29 graus. O horário. E aqui, a quilometragem que tem o caminhão. Esse caminhão está com 35 quilômetros somente, tá? Porque esse caminhão vem em cima de cegonha. Então, ele não vem rodando. 35 quilômetros, foi o que nós andamos aqui na volta já. Mandando fazer as coisas que tem que fazer no caminhão. Beleza? Vamos ao painel aqui. Aparelhinho de som. Aqui, o EBS. Esse aqui é um controle que você liga e desliga. Toda vez que você sair da faixa, você está na faixa, né? E aí vai ter as limitações para passar para a faixa contrária quando estiver rodando. Então, ele dá uma buzinada avisando você que você saiu da faixa. Ou está saindo da pista, ou está cruzando para a faixa do outro lado, né? Faixa contrária. Aqui é a emissão de gases. Aqui, controle de tração. Controle de tração dá para utilizar com o caminhão. Pode acionar com ele andando e ir até 30 quilômetros por hora. Esse aqui, o DAF anterior, pessoal. Quando você tira o pé do freio para acelerar numa subida, ele corria para trás. Esse aqui, ele tem um top brake, vamos dizer assim. Quando você para, ele não corre para trás. Então, só tira o pé do freio, acelera e ele não vai correr para trás. Só que ele tem que estar acionado. Aqui, o levante de eixo. Aqui, bloqueio do caminhão. Deixa eu ver mais alguma coisa aqui para mostrar para vocês. Aqui, onde tem todos os comandos do painel, é aqui que a gente mexe, tá? Computador de bordo e tudo mais. E aqui para retornar. Aqui, o marchas, né? Para frente, para andar para frente no D. O R para trás. E aí, os tartaruguinhas são para estacionar. Aí, temos o ar-condicionado digital aqui. Cheio de coisinhas e tudo mais. Aqui, luz externa atrás da cabine. Aqui, chave. Travar a porta do carona e destravar. As luzes internas. Aqui, luz interna também. Aqui, luz interna. Aqui, luz interna. Do lado carona, do lado do motorista. E aqui, luz interna geral. Ele tem um sistema que você roda, ele aumenta a luz e diminui. Aqui, temos um padrão da DAF também. Esse negocinho dá para usar no notebook, para comer, enfim. Para levar as coisas. Deixa eu ver e mostrar para vocês. Ali está o rastreador. Aqui tem uns adesivos nossos. Eu mandei fazer uns adesivos para colocar no carro. Deixa eu ver. Ah, o freio estacionário, ele fica aqui embaixo. Todo o XF é aqui. E aqui, o freio da carretinha lá atrás. Aqui, baixar vidro e subir o vidro. E aqui, para regular os espelhos. Beleza? Deixa eu mostrar para você o tacógrafo. Aqui, os armarinhos. Os armarinhos são bem grandes. Aqui, o sistema de luz. Esse aqui é o sensor para você não sair da pista, que ele avisa ali o nosso interclima. E aqui por dentro, galera, é assim. Esse caminhão aqui, a Grau decidiu permanecer com o banco do carona. Então, é feito as camas gaúchas, só que elas são todas adaptadas. Então, lá atrás, ele levanta. Quando o motorista for dormir, ele só deita o banco. E aquela parte cai e a cama fica grande. E esse aqui também levanta essa partezinha. Por quê? Porque aqui nós temos uma geladeira. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui temos a geladeira. É de padrão, tá? Todos os DAFs XF, aqui, tu tem e vem com essa geladeira. Então, o motorista tem um pouquinho mais de luxo, né? E aí, baixa aqui, ó. Tá? Eu não vou baixar, eu vou deixar alto. Temos as cortinas. Isso aqui foi também colocado, as cortinas. Então, aqui, deixa eu abrir a cortina. Ó. Aqui temos os maleirinhos em cima. São três portinhas. Aqui é a parte de trás. Com a cama gaúcha, né? Lá os sensores de luz. E tá aí um pouquinho do DAF, galera. Deixa eu mostrar esse painel para vocês, que eu acho lindo ele. Esses detalhes aí, ó. Porta do carona. E é isso aí, galerinha. Muito obrigado por nos acompanhar. Espero que tenham gostado. Espero que tenham curtido. O caminhão é top demais. Tecnologia avançada. O caminhão tem muitos recursos. Eu, particularmente, gostei muito. Então, espero que vocês gostem também. E que curtam. De repente, aí, vocês vão mostrar mais vídeos sobre o DAF. Sobre os voos novos. Sobre o meu trabalho no dia a dia. E sobre viagens também. Em vez de quando a gente tá viajando aí, a gente vai fazer vídeo. Beleza? E sobre carros. Não posso esquecer. Você que curte carro aí. Continua nos acompanhando. Que nós vamos começar a lançar alguns vídeos de carro também. Beleza, galerinha? Que Deus esteja abençoando fortemente a sua vida. Onde você esteja. No seu trabalho. Na sua boleia. Se você estiver no caminhão. Se você estiver em casa. Durante o dia. Durante a noite. Que Deus esteja abençoando fortemente a sua vida. Que Deus esteja colocando coisas boas todos os dias na vida da sua vida. Beleza? Um abraço a todos. Deus abençoe. E fui. Um abraço a todos. Um abraço a todos. Um abraço a todos.